A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu porém vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo, quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal, quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal, senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás julgado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nós temos todo o Antigo Testamento, fabuloso a história desta primeira aliança de Deus com o seu povo, muitos gostam até de chamar de Primeiro Testamento, chamando o Novo Testamento de Segundo Testamento. Sabemos que a grande e nova aliança é aquela que se estabelece em Nosso Senhor Jesus Cristo, que acolhe, eleva, cumpre tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, mas chega a um ponto que não tinha sido alcançado anteriormente. Mas passando do Antigo para o Novo, há muita coisa que precisamos fazer de forma diferente. Quando Nosso Senhor diz no Evangelho, ouviste-se o que foi dito, não matarás. E Nosso Senhor diz, não é só não matar, aquele que se encolheriza com o irmão, precisa superar essa cólera. Então você tem que passar do Antigo para o Novo Testamento. Aliás, o Antigo Testamento mal entendido, muitas vezes não entendido corretamente, leva as pessoas até a praticarem a violência, a intolerância. Para Jesus não, quando Ele diz, se alguém bate uma face, você dá a outra face, é extremamente exigente. Mas é aquilo que Nosso Senhor falou e fez. Meu convite, nesta sexta-feira, é que cada um de nós faça uma revisão de vida, perguntando se já passou do Antigo para o Novo Testamento. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.